Olá pessoal. Hoje vamos falar um assunto polêmico, é o TPM. Tensão pré-menstrual. Você tem que entender porque acontece esse TPM. Porque você ficou tão nervoso, queria matar alguém. Você tem que entender o que aconteceu com você. Primeiro, você sofreu um ataque de hormônios. Você aumentou de repente muitos hormônios. Então, esses hormônios o que faz? Eles sobrecarregam o fígado. Por quê? O fígado tem que neutralizar esse excesso de hormônios. Então, agora ficou pronto, ficou mais claro. O fígado domina qual emoção? Pela medicina chinesa, é raiva, é nervosa. Então, quando você aumenta o hormônio, sobrecarrega o seu fígado. E você fica nervoso, isso é normal. Como que faz para evitar isso? Toma chá de camomila, chá de poto de chile, para melhorar o seu fígado. Mas, eu posso melhorar mais? Pode. Você pode ter bastante líquido nesse tempo. Cão de frango, principalmente peito de frango, que tem bastante magnésio. O magnésio é relaxante muscular. Você pode eventualmente tomar magnésio. Cloreto de magnésio, 500mg. 1 de manhã, 1 de noite. 1.000mg está bom. Outra coisa que você pode fazer é exercícios aeróbicos. Gaste bastante em transpirar. Natação, sauna. Banho quente, banheira e seguida de frio. Fazer massagem. Pode fazer bastante sexo também. E aí você vai minimizar esses efeitos. Para passar um TPM tranquilo. Ok? Essa mensagem eu queria dar para vocês. Um abraço. Um abraço.